Seja bem-vindo. Uma portaria publicada no Diário Oficial da União aponta que o voto por meio de urnas eletrônicas está inviabilizado para o ano que vem. A nossa equipe conversou com o juiz eleitoral de Foz do Iguaçu para saber qual é a probabilidade dessa medida realmente acontecer. Veja o que ele disse. Se houver esse contingenciamento de verba, isso poderá inviabilizar a eleição para o voto eletrônico. Esse valor é necessário para conduzir a licitação, que já está ocorrendo, que tem o objetivo de aquisição de novos equipamentos, manutenção de alguns equipamentos existentes, ou seja, algo natural, normal na nossa atividade. Esse valor é necessário, então, para realizar as próximas eleições pelo voto eletrônico. E essa portaria como um aviso, olha, se houver realmente esse corte dessa verba, essa eleição por voto eletrônico poderá ser inviabilizada. A nossa expectativa da justiça eleitoral é que seja resolvida em breve, que o governo devolva, vamos dizer, essa previsão no orçamento da justiça eleitoral e que tudo ocorra normalmente. Que vamos ter, então, teremos, então, a expectativa é o voto eletrônico. Essa mudança não seria um retrocesso? Ah, certamente, né, se não tivermos essa verba, teremos que fazer a eleição como era feita antes do voto eletrônico. Será feita normalmente, ocorre que é um processo mais demorado, né, mais sujeito a erros, dificuldades, impugnações, de forma que o ideal é que se mantenha o sistema atual. Pois é, mas mesmo assim, os eleitores de Foz devem continuar comparecendo ao Fórum para o recadastramento biométrico. A possível mudança na forma de fazer a votação não implica na biometria e quem não fizer o cadastro digital pode ter o título cancelado. O prazo termina em março do ano que vem. E aí